E fala galera, beleza? Queria vir aqui mostrando mais vídeo do canal Hoje é vídeo desse joguinho aqui de mundo aberto Estilo GTA Não, acho que não é estilo GTA, não Aqui Eu tenho uma novidade pra mostrar pra vocês Mas pra isso eu vou mostrar lá fora Essa aqui é a parte 2, teve a parte 1 Vou mostrar pra vocês Olha Pega Pega Isso aqui é pra minha segurança Claro que não vai testar, né? A gente tem que arranjar dinheiro E pra arranjar dinheiro A gente vai procurar aqueles Como é que é o nome? Aquele negócio de banco Dando sopa A gente vai lá e pega Mas eles aparecem mais de tarde ou de noite Aí A gente vai ter que formar dinheiro de outra forma Olá É um bandido doido, é um bandido Esse cara me atirou esses dias E aí meu brother Ele causou confusão comigo Esse brother Ah, era uma vez Eu sem querer Eu queria brigar com ele Sem querer eu dou um tapa nele Poxa Escapou Eu joguei um pouquinho É ele? É Luzar, hein? Ih, galera Polícia na área Aqui, mano É polícia Não tem polícia nenhum aqui não Galera, vou lá na delegacia Pra mostrar um negocinho pra vocês Bora marcar aqui a delegacia Delegacia de polícia Vou mostrar um negócio muito engraçado pra vocês Aqui Lá pra trás Ah, não Tem polícia aqui? Sim, cara Foi mal, policial O que que eu fiz? Eu já tinha escapado Ah, não, mano Vou ter que fazer uma coisa Não, esse carro não tem nitro Eu vou de base Vou nada Esse policial é um besta Ó, já vai parecer que eu escapei Ó, lá Aqui, a delegacia é aqui, né, galera Vocês vão ver o que que eu vou fazer Não, o que que eu vou fazer não Vocês vão ver o que que tem Aqui, ó Eita Nossa, sem querer Não Ah, não Tem que ir lá ajudar o cara Acho que ele morreu, não Polícia Foi sem querer, cara Meu Deus Eu errei Ah, não Esse cara tá atrás de mim Foi sem querer, cara Foi sem querer Eu juro Vou ter que meter o pé Foi sem... Não Foi sem querer Ah, vou ter que voltar aqui depois Ah, não Esse cara tá atrás de mim A gente tem até que... Na polícia Aqui, galera O que que o cara tá fazendo Enquanto eu tô tentando dar fogo, ó Dançando Cês têm ideia Deixa eu meter logo o pé daqui, né Aí tá bem Então dá pra voltar lá, né Bom, eu acho Voltar pra cá Ficar de buenas E aí, meu brother Deixa eu dançar aqui Mas você Deixa eu te ajudar a dançar Você tá dançando muito mal Aqui, ó Deixa eu dançar aí Aí, dança Aí, dança Aí, todo mundo dançando Aí, bora Vai Não vem pra ver isso aqui Isso aqui dá dano? Não E dá assim, ó Deixa eu meter logo o pé daqui E aí, meu brother Bate aqui Bate aqui Aí Oxe É, eu acho que ele me deixou no vácuo Mas tá bom E aí, meu filho Como é que é esse caminhão de bombeira aí? Cadê meu carro? What? Cadê meu... Ah, tá aí Tá do outro lado Deixa eu falar o policial dançando lá do outro lado da rua Mano, o cara tá simplesmente dançando ali Bora então, galera E aí, galera O que é que eu não vai fazer? Essa cidade tá muito sem ver, né? Então, acho que eu vou fazer uma coisa Tem um cara me devendo aí Eu vou acobrar ele Ele tá me devendo Eu sei, galera Ele não tá me devendo Porque ele me atopelou, entendeu? Aí, aí eu tô procurando alguém com isso Que parece do que ele Mas tem que focar no RP, né? Então, bora procurar ele Ele me atopelou, galera Eu vou só dar um tapinha nele Aí Só um tapinha, entendeu? Foi um carro parecido com esse aqui Olha ele aqui Atrás desse... Desse laranja aqui Do lado do caminho de bombeiro Bora, meu filho, costa? Ah, não Esse cara vai viver agora O pai acha a filha inteira Meu Deus Eu tô sendo... Acho que vou pular do carro Vou apocar ele Não acho que vou Apocar não Não dá um tapinha só Pera, você como polícia? Hoje que eu já tô dançando aqui Oxi, tem disso não Tá bom, né? Bora passar aqui Ah, aqui é a concessionária Eu vou pegar outro carro Achei um carro perfeito, mano Olha aqui Ah, não Eu tenho que ficar com isso Esse carro pra mim, ó Esse carro é muito perfeito, velho Ele tem até nitro Ó, pega Eita Ó o drift Ó o drift Eita 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 Galera, o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês estão gostando Lembre-se, hein? Deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho Me siga no canal Tchau, galera Tchau E fui